A nossa receita de hoje parece simples, tem poucos ingredientes, mas tem muita coisa por vir. Nós vamos fazer um cassoulet francês. Eu vou te ensinar todo o passo a passo. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e eu quero te ensinar a fazer um cassoulet francês. É um prato clássico, bem típico, camponês francês. Então é um prato para ser barato, não é para ser caro. Eles utilizavam as carnes que eles tinham, mas o mais importante, se utilizava a fava. E lógico que a gente vai fazer uma substituição prática para que você consiga fazer em casa. Inclusive hoje em dia o cassoulet é feito também com feijão branco. Então uma das coisas mais importantes do cassoulet é você deixar o feijão de molho, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar ele de molho durante pelo menos 12 horas, de preferência 24 horas. E daí depois eu te mostro tudo o que você precisa fazer depois desse remolho que a gente faz do feijão. E aí é bem simples, ó. Eu tenho aqui, ó, 500 gramas de feijão branco, já escolhido, organizado. E eu vou colocar um litro e meio de água fria. E aí eu vou deixar isso aqui na geladeira por de 12 a 24 horas. Para ele poder hidratar. E daí ele está pronto para a gente poder cozinhar. Isso ajuda a soltar os fitates do feijão e a deixar ele hidratado para ele cozinhar por menos tempo na hora em que a gente tiver que cozinhar. Deixa ele fazer esse remolho e eu já volto. Lógico, para você vai passar rapidinho. Mas eu vou voltar um pouquinho mais barbudo daqui a pouquinho. Amanhã com certeza. Olha, vou te ser sincero. Eu deixei de molho por um pouquinho mais de tempo. O meu chegou a dar aqui umas 18 a 20 horas. E olha como ele incha bem, ó, os feijões. E isso faz com que na hora de cozinhar, primeiro, que ele cozinhe mais rápido. E segundo, que ele solte todos os fitatos do feijão. E isso faz com que ele fique mais palatável. Que ele não dê nenhuma indigestão. Se você não puder, 8 horas é o ideal. 16, 20, 24 horas é o perfeito. Colocamos o feijão dentro da nossa panela. E aqui tem um segredo importante. Você pode cozinhar ele simplesmente com água. E veja, eu estou trocando a água. Não é a mesma água que a gente começou antes. Eu estou colocando aqui os mesmos 500 gramas de feijão. E eu coloquei um litro e meio de água. E você pode cozinhar normal, sem sal, sem nada. Mas eu vou colocar, ó, 4 dentes de alho. 2 folhas de louro. Um pouquinho de alecrim e sálvia. E aquele trio da cozinha que funciona super bem. Se você não sabe qual é esse trio da cozinha, você deveria se inscrever aqui no canal. Mas isso aqui chama-se mirepoix. Que é a mistura de cebola, cenoura e salsão. Então eu vou colocar, ó, meia cebola. Um pedaço de cenoura e uns pedacinhos de salsão. Vou fechar e vou deixar cozinhando. Quanto tempo? 20 minutos a meia hora. Não mais do que isso. Se você deixou ele de molho por menos tempo, você vai ter que cozinhar mais. Mas se você deixou ele, que nem eu, umas 16, 18, 24 horas. 20 minutos a meia hora é o suficiente. Deixa na pressão e a gente já volta para continuar a nossa receita. E depois que o feijão cozinhou ali 20 minutos, meia hora, olha lá, ó. Esse é o ponto que a gente tem dele. Deixa aqui de lado, que agora está na hora da gente começar a brincadeira com o fogão. E aqui a gente vai perder um pouco mais de tempo. Por quê? Eu preciso refogar as carnes, deixar elas soltarem sabor, para deixar super gostoso. Lembrando que o cassoulet é como se fosse uma feijoada de feijão branco. Então ela tem bastante de lembrança da feijoada. Vamos lá, deixa escantar e eu já vou te mostrar. Panela bem quente, a gente vai colocar uma colher de sopa bem cheia de banha. Agora já dá para a gente adicionar 150 gramas de bacon. Com o bacon começando a explodir, soltar o seu sabor, está na hora da gente colocar alho. E aqui eu tenho quatro dentes de alho. Deixa esse alho pegar um pouquinho de cor e a gente já vai colocar outros três ingredientes aqui. E daí eu tenho que deixar isso aqui cozinhar por um tempinho. Alho pegando cor, a gente vai colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de extrato de tomate. O extrato de tomate é maravilhoso, se você fizer isso que a gente está fazendo. Refogar um pouquinho ele, para ele dar sabor. Junto com o extrato, eu já vou colocar aqui, ó, uma cebola grande, bem picadinha. Vou colocar também um talo de salsão e também duas cenouras pequenas ou uma cenoura grande. E aí a gente deixa isso aqui refogar. Aqui vai uns cinco minutinhos refogando. E eu já volto para te mostrar o resultado e como que a gente continua. Comida refogando, olha lá, ó. Hummm. Já está com cheiro delicioso. Agora está na hora da gente colocar costelinha. Com relação às quantidades, dá uma olhada ali na nossa descrição, que tem todas as informações para você. Vou colocar aqui também lombo, paio, calabresa, três folhas de louro e vou dar uma boa refogada nisso tudo. Claro, isso aqui vai demorar mais uns dez minutinhos, porque a gente precisa refogar bem, soltar sabor, soltar gordura, talvez até mais. Se você puder refogar por quinze, vinte minutos, isso vai deixar ainda mais gostoso. Então, refoga bem. Olha essa mistura que a gente tem aqui. Nossa, se você conseguir sentir o aroma que a gente tem aqui, é delicioso. Deixa eu refogar aqui e eu já volto para te mostrar quais são os próximos passos. Alguns momentos depois... E olha aí, depois de bem refogadinho, e aí é você que vai depender desse tempo. Quanto mais tempo você tiver para refogar, melhor vai ficar. Olha como está bem dourado e pronto para a gente continuar. Agora, eu vou colocar aqui, ó, três tomates. Eu estou colocando tomate sem a semente, mas se você quiser em casa, pode colocar com semente sem problema nenhum. Vou colocar também, mais ou menos, uns quinhentos ml de molho de tomate. E aí você pode substituir, se você quiser, esses quinhentos ml por duzentos de extrato de tomate. E agora, a gente vai colocar aqui, ó, um caldinho, ó. Dá até para ver pelos legumes que eu tenho aqui. É um caldo caseiro. Eu vou colocar quatrocentos a quinhentos ml de caldo e deixar isso aqui cozinhar. Deixa cozinhando lentamente. E aí, se você quiser dar um gostinho ainda mais especial, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, duzentos ml de vinho branco. Vinho branco seco. Não vai usar vinho doce, pelo amor de Deus. E agora, nós vamos deixar isso aqui reduzir até ele virar. Não vai ficar sequinho igual ele estava antes. Mas daqui a pouquinho, ele vai estar com um caldinho gostoso. Para a gente voltar o feijão e daí finalizar a nossa caçulê por aqui. Aguarde, por favor. Vem cá, deixa eu te contar. Quanto mais tempo você cozinhar aqui, mais saboroso vai ficar. Mas, ó, fez esse molhinho no fundo. Do jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Você consegue ver bem que, assim, não é molho demais. Mas, é o suficiente para terminar de cozinhar o nosso feijão. Então, eu volto com o feijão lá para dentro. Dou aquela boa mexida. E agora, é só esperar aqui uns dez minutinhos para que tudo esteja cozido e o feijão também. Então, deixa eu deixar cozinhar isso aqui. E daí, eu já volto para te mostrar o resultado final. E está aqui o nosso caçulê. Claro, a melhor forma de você servir isso é num potinho bonitinho e tal. Aqui, ó, eu estou... Eu estou improvisado, mas é sério. Isso aqui... Gente, eu não estou... É muito saboroso. Será que é melhor que feijoada? Isso é uma pergunta interessante. Se você fizer do jeito que eu fiz aqui... Olha, é um forte concorrente. Só assim, ó... Sugestão. Não deixa o feijão se dissolver. Que eu acho que é um dos pontos importantes para que o caçulê fique, assim, ó... Gostoso. Que você pegue pedaços das coisas e, lógico, feijão junto. E aí? Nossa! Tem um balaio de caçulê por aqui para a gente poder consumir. Você vai fazer caçulê na tua casa? Faça que vale super a pena. E eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostar da receita, a primeira coisa... Deixa o teu like, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder quando sair vídeo novo. Segunda coisa, já compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam aprender um pouquinho mais sobre o que a gente faz por aqui. E por último, se você puder, seja membro do canal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro e você nos ajuda a fazer ainda mais conteúdos. Bom, eu te espero no nosso próximo vídeo com mais receitas gostosas. Um bom apetito e... Vai cozinhar!